Não sei se foi o primeiro ou o único beijo que a gente deu Foi algo sobrenatural, meu coração não tá normal Estremeceu Se eu pudesse desvendar seus planos, sua intenção Eu sairia desse inferno agora, de esperar você ou não Acordo e durmo todo dia pensando em você Não consigo mais te esquecer O tempo passa e só aumenta a dúvida do ar Se um dia a gente vai se amar Acordo e durmo todo dia pensando em você Não consigo mais te esquecer O tempo passa e só aumenta a dúvida do ar Se um dia a gente vai se amar Não sei se foi o primeiro ou o único beijo que a gente deu Foi algo sobrenatural, meu coração não tá normal Estremeceu Se eu pudesse desvendar seus planos, sua intenção Eu sairia desse inferno agora, de esperar você ou não Acordo e durmo todo dia pensando em você Não consigo mais te esquecer O tempo passa e só aumenta a dúvida do ar Se um dia a gente vai se amar Acordo e durmo todo dia pensando em você Não consigo mais te esquecer O tempo passa e só aumenta a dúvida do ar Se um dia a gente vai se amar Acordo e durmo todo dia pensando em você Não consigo mais te esquecer O tempo passa e só aumenta a dúvida do ar Acordo e durmo todo dia pensando em você Acordo e durmo todo dia pensando em você Acordo e durmo todo dia pensando em você Não consigo mais te esquecer O tempo passa e só aumenta a dúvida do ar Se um dia a gente vai se amar 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 Obrigado.